Música Nesta sexta-feira no República Bar tem apresentação da banda Trio Escuba às 11 horas da noite. No sábado no Soul Kitchen Pub às 11 horas tem show da dupla Paulo, Sérgio e Juliano, mais DJ Well. No República o sábado de Aleluia será comemorado com o grupo Viva La Vida às 11 horas. No Andorá Music Club a partir das 11 horas tem sertanejo universitário com a dupla Ed Gustavo, samba rock com a banda Soul Brasil, mais DJ Guilherme Ribeiro. No Bala de Prata tem Aleluia Prêmio às 11 horas com os DJs Fábio e DJ Well. E no domingo, véspera de feriado, no República Bar tem show da banda Gato Vacilão a partir das 11 horas. É, este ano vai começar bem. No cinema continua em cartaz a animação Rio 2. Blue vive feliz no Rio de Janeiro ao lado da companheira Jade e seus três filhos. Seus donos agora estão na floresta amazônica fazendo novas pesquisas. Após vê-los e uma reportagem na TV, Jade insiste para que eles partam para a Amazônia, sem imaginar que logo ao chegar encontrarão um velho inimigo. Rio 2 será exibido nas sessões das 2 e 15 da tarde desta sexta, sábado e domingo. Só funciona quando eu faço, tá? Tá bem, te amo. Rio 2 A adaptação do conto bíblico Noé também continua em cartaz. Noé vive com a esposa e os filhos em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia Noé recebe uma mensagem do Criador e descobre que tem a tarefa de construir uma imensa arca, que abrigará os animais durante um dilúvio que acabará com a vida na Terra. Noé será exibido em 3D nas sessões das 4 e 15 da tarde desta sexta, sábado e domingo. Fez alguma coisa legal, sábado à noite? Bom, todos os meus antigos amigos já morreram, então não. Não fiz nada. Já para os apaixonados dos filmes de ação, a dica é o longa Capitão América 2. Dois anos após os acontecimentos em Nova York, Steve Rogers continua seu dedicado trabalho e também segue tentando se acostumar com o fato de que foi descongelado e acordou décadas depois de seu tempo. Em parceria com a Viúva Negra, ele é obrigado a enfrentar um poderoso e misterioso inimigo chamado Soldado Invernal, que visita o Washington e abala o dia a dia da Sheld. Capitão América 2 dublado será exibido nas sessões das 7 da noite. Já a versão legendada pode ser conferida na sessão das 9 e meia. Como a gente sabe quem é herói ou vilão? Se atirar em você, é vilão. Atenção dos filmes de tecnologia Atenção dos filmes Atenção dos filmes de impressões de ação do outro Obrigado.